O Isaías quer apresentar o artesanato daqui. Digamos que ele não quer apenas apresentar. Diz aí, parece com quem? Oi gente, estamos direto aqui da cidade de Parazinho, viu? Artesanato, coisa bacana. Venha pra cá comprar um artesanato, isso aqui é maravilhoso, pra você passar o final de semana no sua casa, né? Deixa eu contar a cara falando. Não é um instrumento musical, isso aqui é um pilão. Um pilão de verdade, pra você colocar o alho aqui dentro, focar o alho, pimenta do reino. Isso aqui é feito de que, dona Marlin? Castanha. Olha, feito do uriço da castanha, né? Que a castanha, o pessoal fala que é castanha do Pará, mas é castanha do Amazonas, né? Isso aqui também é feito, pelo que estou vendo, é feito do... Tudo aqui é da castanha, da castanheira. Rapaz, mas parece comigo, Edu. Se não for eu, meu irmão. Muito legal. Esse aqui eu já sei pra que serve. Esse aqui pra botar, Edu? Pra botar a panela em cima da mesa, ó. Quando tiver quente, peixe assado, pra não deixar queimar o plástico da mesa, ó. Bota a panela aqui em cima. Serve como proteção, viu? Esse jacaré aqui, ó, ele é original do Parazinho, ó. Não morde ninguém, rapaz, mas é coisa bacana. Olha, tem muita coisa legal aqui. Tem. Isso aqui é aqui do Curitiba. Curitiba? É. Olha essa máscara. Venha pra cá pro Parazinho, venha comprar essa máscara em lembrança. Trinta reais aqui com a dona Marlin, ó. Coisa bacana. Isso aqui serve pra espantar carapanã, pra quem não sabe. E pra quem também não sabe o que é carapanã, já ouviu falar em mosquito? Pernilongo, Moriçoca, aqui no Amazonas é assim. Carapanã, nome de origem tupi. Aqui o artesanato, ele traz benefício financeiro pra comunidade. Aqui do Aquajatuba, né? Várias famílias vivem do artesanato, né? Os turistas vêm e compram esse artesanato, né, Nuno Marlin? Sim. E qual é, tipo assim, quais são os países que são levados, assim, os países que mais compram o artesanato? A bijudaria de mulher que mais compram são as francesas. Aí tem os portugueses e gostam muito de comprar escultura, né? Mas todo o país que passa aqui leva lembrança. É um colar, é um cinto, é uma bolsa, é um coca. E deles, qual é que vende mais, assim, o pessoal gosta mais? Bom, nós vendemos mais, é, os colares, gargantilha. Vendemos muito e as proteções das mesas, porta-prato, porta-panela, isso a gente vende muito. E ali é a parte da madeira, vendemos muito boto, essas coisinhas assim, chaveiros. Chaveiros. E falando em boto, assim, senão não tem o olho do boto, não, que diz que é bom pra conquistar mulher. Vai ser. Que pena que eu não tenho. Olha, quando eu já tiver, é a minha vida, viu? O Isaías está todo interessado no olho do boto, porque diz a lenda que os homens garanhões da região amazônica estariam com o olho do peixe como amuleto. Outra lenda, muito famosa, é a de que botos viram homens e encantam mulheres nas festas em regiões ribeirinhas. Ninguém pode, né? Ninguém pode, mas diz que o olho do boto é bom. Deixar o boto cego não é legal. Olha, não é legal você usar o olho do boto pra conquistar uma mulher, viu? Tenha papo e conquiste no gogó. Tão de branco, pra dançar com a cavalo. Tão de branco, pra dançar com a cavalo. Tão de branco, pra dançar com a cavalo. Legenda Adriana Zanotto